Bom dia a todos e a todas, são nove horas ainda no Tempo Corvo, vamos aguardar naturalmente o Tempo Regimental. Bom dia, conselheiros e conselheiras, convidados. São nove e quinze pelo regimento, temos coro para começar a sessão de oradores. Eu imediatamente convido o primeiro orador inscrito, o conselheiro José Rafael. Bom dia a todos e todas. Quero começar desejando boas-vindas para os novos conselheiros. Hoje é a nossa primeira reunião do ano, então que os novos conselheiros sejam bem-vindos e que realizem um bom trabalho junto com a gente aqui no nosso conselho. Eu quero dividir a minha fala em duas partes. A primeira parte eu vou fazer uma fala pela professora Selma, diretora da Faculdade de Farmácia. Ela pediu para ler um texto aqui. O texto é o seguinte, e queria que constasse em ata depois. A Faculdade de Farmácia gostaria de dividir com todos o profundo pesar pelo falecimento do professor Marcelo Figueiredo, chefe do Departamento de Bromatologia, ex-aluno desta casa que se dedicou com muito carinho ao UF por tantos anos. Sua falta será sentida por toda a comunidade da Faculdade de Farmácia, mas temos certeza de que o seu legado permanecerá nos corações dos seus colegas e alunos com um profundo reconhecimento pela sua trajetória de vida. O professor Marcelo faleceu nessa segunda-feira e hoje a Selma não está presente porque o velório está ocorrendo agora no Cajô e o enterro será agora às 10 horas. Então, a professora Selma pediu para constar isso, já que o professor Marcelo é ex-aluno e com muitos anos foi chefe do departamento e já foi conselheiro no colegiado de lá, então ela pediu para constar em Ceata. A segunda parte é a gente, infelizmente, apesar de eu ter dado boas-vindas para os novos conselheiros, a gente não tem tido quórum nas nossas últimas reuniões. Acho que a última reunião que a gente teve com quórum para a deliberação foi outubro, se eu não estou enganado. E a mesma coisa tem acontecido nas câmaras e os processos, infelizmente, não têm caminhado. A gente entende que janeiro, fevereiro é mês de férias, mas e dezembro aí, quer dizer, fica estranho, a universidade parece que para. Dezembro, janeiro e fevereiro, esperando o carnaval acontecer. Então, não a administração, mas nós, conselheiros, acabamos sendo os responsáveis pela imobilização. E a gente está vivendo, a gente já esperava isso no ano passado, após a eleição do presidente atual, é que a gente teria momentos duros. E a gente está vivendo momentos duros e o que aconteceu no Ministério que a gente está ligado, no Ministério da Educação, essa semana é muito sério. Na verdade, esse governo, ele está sendo especialista em pedir desculpa, errei, o que eu falei não é verdade. Mas o que aconteceu saindo do Ministério da Educação essa semana? Eu acho que é muito sério e nos preocupa essa questão de fazer campanha com as crianças, de gravar hino, de Deus acima de tudo, lembrando que nada contra Deus, mas a universidade, as instituições públicas são laicas pela Constituição, pela definição da nossa Constituição. E aí, essa semana, eu acho que ontem, quem viu a fala do ministro lá no Senado, ele fez uma fala com... tem gente que não interpreta como um ataque à universidade pública, ele garantiu que a universidade vai continuar pública, mas ele deu a entender que a gente trabalha pouco. Para a sociedade, a relação professor-aluno é muito pequena, ele chegou a citar a universidade com um professor para dez alunos, quer dizer, não é a realidade que a gente vive, a gente trabalha muito aqui, a gente produz muito em pesquisa, extensão e ensino, né? E eu acho que a relação com o ministério, sem contar a questão financeira, né? Que a gente está vivendo, a escassez de dinheiro, é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, a gente que tem que ficar muito antenado do que está acontecendo. A gente tem vivido nesse Brasil, essa coisa assim, dessa falsa ajuda humanitária da Venezuela, essas factoides que estão começando esse governo, né? E, inclusive, o que afeta a gente, a tal da reforma previdência, ontem estava escutando no rádio, né? Um radialista de direita, né? Mas atacando o governo de extrema direita do Bolsonaro, mostrando uma fala do Bolsonaro que ele era contra a reforma da previdência, do Temer, que é absurdo aposentar aos 65 anos, né? E isso lembra aquela coisa, esqueça o que eu falei no passado, né? Isso, acho que a gente tem que estar aqui no nosso conselho, na nossa universidade, sempre antenado e sempre preparado para defender a nossa cidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada. Muito obrigado. Ah, tem mais uma coisa, eu esqueci. Aí tem uma cobrança da reitoria, ia faltar. Se eu não estou enganado, na última reunião que a gente teve coro ou na penúltima, a gente estava discutindo aquela questão aqui do processo administrativo contra conselheiros do conselho universitário, né? E aí a gente teve aqui uma resolução que foi aprovada por unanimidade, uma proposição que eu apresentei, que foi aprovada por unanimidade, que, por erros, por vícios de início, a gente aprovou cancelar tanto a sindicância que ocorreu, quanto o PAD que estava ocorrendo. Foi aprovada aqui por unanimidade. Essa proposição que foi aprovada por unanimidade no conselho universitário não foi publicada e não teve efeito, mas também não teve nenhuma publicação dizendo que ela tinha sido vetada e com a justificativa de veto. Aí eu queria saber depois qual o efeito que teve, porque foi aprovado por unanimidade. Falaram assim, ah, tinha que ter sido passada antes pela Câmara de Legislação e Norma. Eu entendo, apesar de toda a burocracia que a gente vive, a gente vive tendo aqui, nesse conselho, proposições aprovadas por urgência, em caráter de urgência, que passa por cima de todas as comissões. Mas, numa hora que você aprova por unanimidade, eu entendo até que os representantes nossos que estão nas câmaras de legislação e norma, votaram favoráveis. Então, isso se torna... Eu queria entender qual foi o efeito, o que aconteceu com isso, porque isso sumiu e eu não sei se o PAD está andando ou não, mas foi uma aprovação aqui por unanimidade. Obrigado, bom dia. Obrigado, conselheiro. Segundo orador, conselheiro Pedro Rosa. A questão de ordem, como é que eu posso fazer uma parte, uma coisa, porque não tem mais possibilidade de eu me inscrever? Se uma parte que a senhora quer, você pede o orador, se tiver a ver com o tema, ele concede uma parte, se for o caso. Eu acho que o melhor... Se a conselheira permitir, vamos dar sequência aos oradores, se ainda assim, a senhora, ao final, achar que é importante, eu peço autorização à plenária. Bom dia a todos e a todos presentes. Esse conselho que, muitas vezes, tem gente que não faz opiniões políticas da situação nacional do país, tem sido obrigado, diversas vezes, a fazer agora. Aconteceu isso, acho que em dezembro, logo depois dos episódios da invasão aqui, lá no direito, foi obrigado e necessário que a universidade se pronunciasse, se contrara dessas invasões. E, agora, o mais provável é que a gente vai ter que se dedicar a fazer muito desse debate. A quantidade de notícias, de documentos ou de falas do governo que envolvem diretamente a nossa vida são escandalosas, citadas aqui pelo Rafael. Mas eu queria só bater a um ponto, pelo menos, e o vínculo direto de qual papel? O nosso, na universidade, no conselho e do reitor, que está ligado a uma pressão enorme sobre a cabeça de um monte de gente para se aposentar, que é a reforma da Previdência. Então, o governo vinha só anunciando, já assustava todo mundo. Agora, ele escreveu, anunciou. Então, cada vez que tem anúncio de uma reforma da Previdência, eu lembrei, lá na época do Collor, quando anunciavam vai ter, era uma saída enorme. E, dessa vez, de novo. E eu estou, inclusive, identificando a nossa categoria maior do que foi na época do Temer. Uma quantidade de gente dizendo, desisti, joguei a toalha, não aguento mais, vou me aposentar. Não resolve, resolvida, mas desistiu de tentar. Qual o problema que eu estou colocando aqui? A combinação de alguns fatores dentro da universidade. Aqui, a nossa categoria combina o problema que envolve a situação da nossa carga horária, que segue um nimbo completo. Trabalhamos 30 anos de um jeito, 30 horas. E, agora, sequer tem um critério definido, o que vai mudar ou não vai mudar. A postura do reitor sobre a nossa última greve, que, pela primeira vez, dizendo retalia a greve, manda cortar ponto, manda punir o silicato. Pela primeira vez na história, passando por cima, inclusive, da deliberação do Conselho, lógico que todo mundo se assusta do que está acontecendo. E, muitas pessoas na gestão, especialmente, a pessoa já passou do tempo que se aposente e perdeu a noção de que o Temer tinha baixado um decreto que foi a extinção de cargos. A quantidade de cargos da universidade que não vai se aproveitar nem para concurso, mesmo que a pessoa desista da luta, de trabalhar e aposentar, é muito grande. Então, a universidade vai ficar com um vazio de funcionários com essa política. Então, eu coloco isso aqui, porque eu acho que é o papel nosso, não só que o reitor da universidade perceba que o centro não pode ser como o foco para dentro da universidade e tensionar e atacar os servidores que fizeram greve, porque vão ter que fazer novas lutas. Porque, se o que aconteceu na última greve vira regra, que era, vou tolir todo mundo que vai à luta, saber que a reforma da Previdência, obrigatoriamente, vai impulsionar as pessoas de lutar. De forma a se aceitar, de forma normal, não vão poder. Isso, eu acho que é o primeiro chamado político que tem que fazer aqui. Segundo, está ligado a um setor bastante específico. Então, além dos elementos que eu coloquei agora, nosso hospital universitário, ele é o mais atingido nos últimos anos. Colocamos isso em alguns conselhos, estamos fazendo um documento para além dos muros da universidade, que é cobrar que a universidade abra urgentemente o concurso para cargos efetivos de todas as vagas que a própria reitoria anunciou que tem. O ex-reitor Sidney escreveu dizendo que tem 230 vagas, isso em 2017. De lá para cá, não teve vaga nenhuma reposta. Então, há uma sobrecarga gigantesca no hospital. O contrato da EBC não é cumprido, assumido pelo próprio reitor. Não é cumprido, então está uma terrível situação no hospital. E agora vive o tratamento diferenciado. Vou dar um exemplo só para fechar minha fala aqui, que estamos cobrando. Acabei de falar com o professor Antônio Cláudio. O diretor da EBC se achou no direito de fazer ameaça por escrito aos funcionários. Dizendo assim, olha, quem não trabalhar dia X e Y, 7 e 8 agora, depois do carnaval, que a universidade publicou, que é o recesso do carnaval, vai ter falta grave. Então, ele já antecipa dizendo que é uma falta grave, como se a legislação permitisse fazer isso. Independente de quem faltou, por isso que ele está no recesso. Estamos cobrando aqui o tratamento zoonômico da universidade. Se é recesso, é recesso. É óbvio que ninguém é irresponsável dizer, vai parar tudo no hospital, o pessoal vai morrer lá, porque ele tem internado. Nunca para. Isso no biotério, no hospital, em qualquer lugar. Porque esse serviço essencial não para. Mas nós não podemos aceitar como se fosse o tratamento não zoonômico entre os nossos trabalhadores. E a reitoria tem que ir trabalhar como se é uma tradição da universidade. Ou seja, manter esse tratamento. Estou colocando aqui um problema local, que está desanimando os trabalhadores a seguirem trabalhando, se empenhando para fazer funcionar a universidade. Hoje, especialmente no hospital, está se adoecendo pelo sacrifício enorme de trabalhar sem condições. A sobrecarga é escandalosa. Estamos cobrando aqui. Infelizmente, o reitor nunca deu resposta de o que aconteceu com as 230 vagas para abrir concurso. Vamos fazer e queremos pedir o apoio aqui dos conselheiros. Não precisa votar aqui, porque eu sei que não vai ser encaminhado depois, mas, individualmente, vamos fazer a campanha aqui no Ministério Público, na Justiça, para que efetivamente haja esse concurso. Não tem nada que proíbe esse concurso. A Universidade Federal de Alagoas fez concurso, mesmo com a IBCER. A Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, fez concurso com mais de 300 trabalhadores da enfermagem, já com a IBCER. Então, é uma questão de vontade política dizer o que é que eu quero com o setor todo da saúde da Universidade, que foi entregue a uma empresa privada. É isso. Obrigado, conselheiro. Próximo orador, conselheiro Palharini. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhor presidente. Eu, inicialmente, quero registrar aqui minha satisfação e minhas saudações aos novos conselheiros, na expectativa de que eles contribuam, efetivamente, para que esse conselho viva cada vez mais um processo democrático. Bem, eu quero assinar embaixo aqui, da fala do professor Rafael, a respeito do PAD. Imagino que a reitoria vai fazer algum comentário posteriormente. Mas, independente de qual seja o resultado dessas questões que estão envolvidas no PAD, o que me preocupa nele é o fato, o que me preocupa na decisão do conselho, que não foi publicado, é que conselheiros foram objeto de um processo administrativo disciplinar quando o regimento interno do conselho impede que isso seja feito por atos exercidos durante o mandato e esses conselheiros estão sujeitos a penalidades. Ora, senhores conselheiros, qualquer que seja, mesmo que essa questão do PAD acabe não dando em nada, o que ocorreu foi que um processo administrativo foi aberto contra conselheiros. Um processo administrativo tramitou em cima de atos exercidos durante o mandato por membros do conselho universitário, quando o regimento interno do conselho proíbe esse tipo de coisa, a não ser que haja manifestação do plenário. Então, eu penso que a gente deveria ser mais cuidadoso no futuro para evitar que essas coisas, evitar não, para impedir que essas coisas aconteçam. O próximo ponto, senhor presidente, diz respeito a uma preocupação com a tramitação de projetos de resolução no âmbito desse conselho. Já há muito tempo eu venho observando que alguns projetos nossos caem no limbo, caem no buraco negro, que eles desaparecem. Quando vai para projetos, a gente não sabe quando volta. Às vezes, não vai para projetos, mas eles somem aqui dentro mesmo. Eu dou um exemplo. O projeto que estabelece as novas circunscrições eleitorais. Foi discutido no fórum, foi distribuído para todos os conselheiros, passou por todas as câmaras. Há dois anos atrás, isso foi deliberado no fórum. Nós acabamos de fazer uma eleição agora, ainda nas regras antigas. Nós não estamos dando trato à bola. É nossa responsabilidade. O conselho tomou para si. Quando o conselho não tinha feito, todo mundo dizia que o conselho não faz. Agora o conselho fez. Há dois anos atrás. Já podia ter sido votado. Não foi. Lembro de outros. O representante, uma modificação, que foi apresentada com relação à representação dos aposentados. Os aposentados ocupam o lugar da comunidade. Distorcem a representação da comunidade. Fizemos uma exclusiva para os aposentados. Havia tempo suficiente para que a gente pudesse fazer. Não fez. Não tramitou. Não veio para cá. Não foi objeto de votação. Foi apresentada uma outra proposição equiparando o colégio universitário a uma unidade. Podia rejeitar. Podia aceitar. Podia modificar. Não é problema. Não tem que aprovar só porque foi discutido na base. Aqui é um lugar de debate. Aqui a minoria pode reverter. Mas vota. Deixa tramitar. Qual é o problema? Também foi apresentada uma proposição que modifica a forma de composição e de eleição dos colegiados de unidade. Também era uma indicação do fórum de diretores? Nada. Não tramitou. Sumiu. Desculpe. Eu acho que a gente vive um momento delicado nessa sociedade. E eu quero me pautar estritamente pelo respeito às regras. Eu não gosto desse estatuto. Para mim é um estatuto que é o entulho da ditadura. mas é o nosso estatuto. Se a gente não gosta dele vota estatuinte que é pior que essa questão que há 20 anos está rolando isso. Eu quero a regra. Eu quero saber onde eu ando. O que eu posso? O que eu não posso? Eu quero ter que garantir a ordem democrática ela se assenta em cima de leis de regras pactuadas. Concluindo, conselheiro. Por fim, senhor presidente, queria lembrar que de acordo com as regras da universidade a primeira sessão do ano deve conter uma apresentação da ordem de decania da universidade. Eu acho que seria saudável se a gente tirasse esse assunto dos corredores e fizesse nesta ou em outra sessão um debate franco para acabar com a dúvida sobre isso. Professor representante da comunidade professor aposentado pode ser ou não pode ser decano da universidade? Eu acho que a gente tem que tratar dos problemas é enfrentar ganha pede vota esse é o jogo democrático não deu não deu mas está votado o que não pode é ficar procrastinando então queria lembrar que nessa ou na próxima sessão esse assunto efetivamente entrasse em pauta obrigado obrigado próximo orador conselheira Márcia Carvalho bom dia a todos e a todas bom dia mesa hoje eu vou falar do hospital universitário antônio pedro pelos fatos que estão ocorrendo lá não só pelo recesso estamos tendo tratamento diferenciado mas pelo corpo de enfermagem do hospital antônio pedro envelhecido e correndo para a aposentadoria e não tem reposição humana a EBC não contrata está tramitando um concurso para para a UF onde tem vagas apenas cinco ou seis vagas para profissionais de enfermagem técnico quatro vagas para enfermeiros mas não chega nem aos pés do quadro que tem que ser reposto para o hospital universitário Antônio Pedro eu sou do setor de pulsoterapia aonde se encontra a enfermeira do meu plantão licenciada o técnico de enfermagem que tem 63 anos se submeteu a uma cirurgia de hérnia de disco cervical só restou eu se eu passar mal aí o setor está totalmente dizimado aí fica no posso botar um fulaninho aqui bota um profissional aqui que não entende porque é um setor específico tem que ser treinado então a gente não pode mais adoecer nem sofrer nenhum tipo de importuno de ir ao trabalho ou a doença ou um problema familiar ou um problema psicológico na família enterro porque se isso acontecer não tem reposição amanhã nós temos uma reunião com a divisão de enfermagem com a enfermeira Fabiana é um dos temas que nós vamos tratar com ela porque o nosso quadro está muito deficitário então isso atinge a população que a gente assiste e não estou vendo assim um um fio uma luz no filotônio porque a IBCR não faz concurso as vagas do hospital as pessoas se aposentam e as vagas não retornam para lá então a gente tem que tomar definição sobre isso porque a gente lida com vidas e já estamos envelhecidos por mais que a reforma da Previdência queira que a gente trabalhe até 62 anos e o presidente da Câmara disse que a gente pode trabalhar 80 eu acho que aqui ninguém gostaria de ser atendido por um profissional de enfermagem com 80 anos vai ser muito difícil provavelmente vão provocar mortes e processos éticos tem uma outra coisa que eu quero deixar aqui registrado no Conselho que após a entrada da EBC a enfermagem perdeu um status muito importante de direção de enfermagem nas campanhas dos dois candidatos a reitor tinha esse item colocado lá as minhas colegas estiveram numa reunião onde ouviu a seguinte frase da médica da divisão parece que acima da divisão de enfermagem vocês não precisam falar com a enfermeira quem decide sou eu porque ela é subordinada a mim isso doeu na alma doeu muito na alma porque nós temos uma universidade aqui uma faculdade de enfermagem né e isso é um total desrespeito né eu não sei se o organograma da EBCR funciona rebaixando o profissional eu gostaria que o reitor que é médico pedisse respeito a profissão de enfermagem a faculdade de enfermagem que existe aqui na UF porque tem doutores são mestres então merece respeito ser tratado com respeito muito obrigado obrigado conselheira próximo orador conselheiro Luiz Carlos bom dia a todos a todas eu sou representante do interior eu sou do interior e vou falar no CUVE sem a maioria dos representantes do interior correto porque nós somos do interior pessoal de Pádua de Campos de Volta Redonda para um horário de CUVE nove horas da manhã nem todos tem condição de chegar no horário e isso é uma coisa que tem que ser mudada futuramente porque geralmente eu falo aqui não vejo ninguém representante do interior na plateia o que me traz aqui são duas coisas eu sou Luiz Carlos representante dos funcionários pelo Cinturfe eleito no conselho universitário sou de Volta Redonda e sou representante do interior então o que me traz aqui são duas coisas a primeira questão de segurança porque tem uma mesa de negociação do interior desde a época do professor Túlio que funcionava muito bem com o professor Paulo Trale e agora ela está parada e um dos assuntos que a gente coloca nessa mesa de negociação é a questão de segurança vocês viram agora no Ninho do Urubu toda a imprensa falando, falando, falando morreram as pessoas e é dentro da UF falou de contêiner no Ninho do Urubu nós temos vários contêineres espalhados pelo interior nós não temos brigada de incêndio nós não temos plano de emergência aí viram para mim não temos saída de emergência igual Volta Redonda que tem janelas todas fechadas com grade e isso ninguém leva a sério eu tenho uma mesa de negociação com todos os itens desde 2017 aí me informam não, mas colocamos extintor de incêndio em todos os locais extintor de incêndio o aparelho não resolve nada as pessoas sabem usar foram treinadas para usar ou não então a minha preocupação aqui é que daqui a um ano dois anos aconteça um acidente na universidade a gente vai discutir tudo apavorado isso não é para ser assim isso é que para as coisas serem resolvidas e é engraçado quando é contra a gente é rápido por exemplo eu estou sem minha insalubridade o governo mandou tirar aqui mudou o sistema então cortou a insalubridade de todos hospital Antônio Predo pessoal que trabalha com produtos químicos com formol com vários produtos químicos como é o caso com ácidos e pronto cortou agora comprar EPI comprar EPC fazer com que as coisas funcionem na universidade fica parado aí eu fico com papel na minha mão com mesa de negociação para quê? então isso é a mesma coisa tem que ser resolvido não dá para eu vir aqui e ficar falando falando e não resolverem ou vai esperar que morra funcionário que morra aluno para a gente discutir esse assunto não se esqueça que vários a universidade federal né do Rio de Janeiro houve um incêndio várias universidades houveram incêndio hospitais houveram incêndio então não dá para a gente brincar gente não dá para ficar só aqui falando 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 aí eu vou né faço toda a documentação mando para a CASC mando para os meus diretores rodo todos os diretores no interior ontem eu estive em Pádua conversei com o Tibério conversei com o diretor eu nunca coloco na justiça eu nunca faço eu quero que resolva eu quero que faça o plano de emergência que saiba utilizar o instituto de incêndio para que não ocorra coisa como ocorreu no Ninho do Urubu aí depois todos os diretores que estão aqui serão responsabilizados outra coisa que é assunto que eu vou fazer que eu vou falar que me preocupa muito eu participei durante dois anos de uma comissão de flexibilização aqui na UF de 30 horas dois anos o próprio professor Sidney falou que nós estávamos garantia judicial o professor Túlio falou que estava garantia judicial e não foi para frente porque a nossa minuta segundo o CGU segundo a AGU estava ilegal ótimo a justiça falou que não pode aí criaram uma nova comissão certo uma nova comissão a toque de CASC estão fazendo sem a participação dos servidores ok agora o sindicato pediu para participar dessa comissão por que participar gente porque está tendo reunião da direção com todos os funcionários e o que falo cada diretor cada lugar é um assunto diferente eu quero é o seguinte coloque a portaria vai ter flexibilização como de que maneira quais são os critérios que salte os critérios aí nós vamos discutir discussão em cima dos critérios se a gente concorda ou não concorda agora chegar fazer várias reuniões já falando que maio tem um ponto eletrônico perdemos ponto eletrônico ponto eletrônico se enviar hoje é 40 horas para todos e cadê a nossa flexibilização que a lei fala que pode então o que eu peço aqui é que as coisas sejam claras que coloque uma portaria que falaram na última reunião que nós tivemos que seria editada não foi editada qual é a portaria qual o critério eu quero saber se eu posso ou se eu não posso fazer agora colocar pânico com os funcionários do jeito que está não adianta então eu gostaria que esses dois assuntos poderiam fazer vários outros mas que esses dois assuntos fossem levados a sério a questão de segurança na UF né há pouco tempo teve acidente com aço nítrico aí fica tudo quieto né a UF é tão engraçada que nós temos um casque mas não temos um quadro de quantos acidentes com alunos professores e funcionários são feitos durante o ano todas as empresas têm a gente não tem é como se não existisse aqui não existe acidente aqui não existe nada então eu queria que isso fosse levado a sério muito obrigado obrigado conselheiro próximo orador o conselheiro anteriormente escrito abriu mão então a conselheira pode usar a inscrição agora como oradora por favor podia eu levar o microfone para ela o microfone chega aí para a senhora só um minuto eu sou professor Ismênia Dilma Martins professora emérea da UF atuando como professora tempo totalmente no programa de pós-graduação de história dessa universidade do qual eu fui fundadora do doutorado e sou representante da ASPE neste conselho gostaria de me pronunciar sobre uma questão que eu apresentei aqui no último conselho que teve coro bem lembrado aqui pelo colega professor Rafael naquela oportunidade eu e o professor Rafael levantou uma questão muito importante que está preocupando a todos nós que são os pronunciamentos sobre a política educacional do país se é que aquilo pode ser chamado política mas eu acho que a gente não pode nem sei se deve ficar batendo boca fazendo isso fazendo aquilo a gente tem que ser proativo muito mais que isso em vez de dizer que a universidade não é isso nós temos que dizer o que nós somos eu propus em outubro eu disse o que ia eu sou cientista social eu estava antevendo o que ia morrer eu estava num campo político que foi derrotado mas eu sabia que a gente não tinha chance pela conjuntura nacional e neste conselho eu disse eu propus foi uma reunião nem sei se acabou não sendo votado porque foi a reunião vocês vão se lembrar quem estava que houve a invasão quer dizer não foi invasão quer dizer foi a presença dos alunos do interior acho que de angra com tambor com instrumento com música o professor Hitor está aí deve lembrar e os que estavam nos conselhos antigos lembram e aquilo acabou ocupando muito tempo do conselho universitário né porque tinha que ouvir os alunos e não sei se acabou até sendo suspenso não me lembro o final que houve mas as coisas não foram votadas direito etc daquela oportunidade o que eu propus que o governo né que a Andifes fizesse um documento curto objetivo claro que pudesse ser entendido por todos da sociedade brasileira né não era um documento como os professores da maioria de São Paulo da onde eu venho onde eu tenho grandes relações mas eu discordei do tom daquele documento né que era um documento que quase 700 a maioria paulistas assim assinaram né que na verdade era uma coisa de acusação do que viria né achei muito desorganizado politicamente aquele documento não vou gastar o tempo aqui falando nisso mas o que nós tínhamos que dizer naquela oportunidade magnífico reitor e eu aproveito que todos já saudaram aqui os conselheiros novos mas é também a primeira reunião que o novo reitor comparece e eu queria dizer né da importância da presença do reitor nessas reuniões quer dizer não apenas saudá-lo desejar que o senhor consiga levar a bom tempo a bom termo sua gestão com o apoio deste conselho né para felicidade da nossa universidade mas eu propus naquela reunião reitor que a Andif fizesse um documento dizendo o que que a universidade pública é por que que ela né é essa comparação perversa que foi citada aqui pelo professor Rafael de dez alunos o custo aluno que é comparado na universidade pública e na universidade privada e eu disse nós fazemos ensino pesquisa e extensão completamente diferente da universidade particular que a maioria delas eu reconheço não sou contra as universidades particulares muitas tem nível tem qualificação acadêmica mas está cheio de universidades de cuspe giz elas têm uma produção de novo no sentido de inovação tecnológica mínima mínima e extensão praticamente mínima ou nenhuma e eu citei aqui naquele dia eu trouxe pronto hoje eu sou incapaz de lembrar tudo né porque eu me lembro que eu citei um caso de uma das aquelas universidades do nordeste não se lembra do norte não sei se lembra se foi do amazonas ou do pará que desenvolveram um aparelho óptico né com chip para quem não enxerga outro para coisa auditiva mas nós aqui do rio eu disse que se não fossem as universidades públicas eu era pró-reitora na época a rede pública de ensino do rio de janeiro não era de niterói do rio de janeiro inteiro não teria condições de enfrentar a epidemia da AIDS a epidemia a primeira epidemia de dengue sem as universidades públicas nós fomos parceiros estou concluindo da rede pública então eu acho que isso é muito importante ter coro a gente comparecer a gente discutir agora a gente não discute as coisas sérias da universidade quer dizer tudo é sério eu acho que todas as queixas que são trazidas aqui elas são representativas mas muitas não podem ser resolvidas não é no espaço desse conselho então é preciso não é que esse conselho se dedique a poder acompanhar isso concluindo já estou concluindo eu gostaria de apenas levantar uma questão que é muito importante que foi levantada pelo professor Fagalini que é a vaga do conselho universitário por aposentado eu quero dizer que eu sou aposentada não é mas eu no primeiro dia desta da minha atuação como conselheira eu usei a minha fala né minha primeira palavra aqui com autorização da ASPE né para dizer que eu estava aqui representando a ASPE mas que achava um absurdo nós estarmos preenchendo uma vaga da comunidade e citei não tenho também agora de cabeça as universidades federais que já tinham tornado criado a vaga uma vaga para aposentado tal como foi proposto no projeto do professor Fagalini então de minha parte eu não renovarei o meu mandato a minha eleição não darei de novo se isso não avançar né e acho que a ASPE também e lutarei dentro da ASPE para que se eles se conscientizem de que não devem usar essa vaga sendo ela retirada da comunidade muito obrigado muito obrigado próximo próximo orador o conselheiro Bruno Araújo bom dia professor Antônio Cláudio Leonora e todos os conselheiros e conselheiras presentes nesse conselho primeiro queria manifestar a surpresa na verdade de ter poucos conselheiros aqui falando sobre essa carta que foi enviada do MEC aos diretores de escola porque para nós representa um ataque muito frontal a autonomia da gestão escolar e portanto é preciso que a gente se posicione como instituição de ensino superior e a gente da bancada estudantil está propondo uma moção que eu vou ler aqui o conselho o conselho universitário da UF foi surpreendido com o envio de carta do ministério da educação às escolas ação que fere não somente a autonomia dos gestores escolares mas também dos entes da federação por estimular disputas ideológicas e por não haver tratamento institucional o presente conselho universitário enxerga com preocupação essa movimentação do MEC e ainda estranha que o governo que afirma ser contra a partidarização da educação compartilha na mesma carta o slogan de campanha de Bolsonaro como instituição de ensino superior manifestamos nosso repúdio a essa carta e nos colocamos em defesa do livre pensamento e de uma educação crítica e emancipatória educação pública acima de tudo respeito a autonomia da gestão escolar acima de todos queria protocolar a segunda discussão que eu queria apresentar em relação ao passe livre que no ano passado a gente conquistou com muita batalha todos os setores do movimento estudantil em unidade conquistamos com muita batalha na alerja a aprovação do passe livre universitário e conseguimos também que o governador do estado aceitasse entre aspas esse passe livre só que o metrô Rio saiu notícia esses dias está processando o estado para impedir que o estado imponha o metrô a fazer o cadastramento dos estudantes para o passe livre isso é um ataque frontal ao nosso direito conquistado que foi conquistado com muita mobilização e muita luta e a gente acha que é importante o posicionamento dessa reitoria dessa universidade na garantia desse direito conquistado e também queremos fazer a cobrança da reitoria de enviar a lista de estudantes tanto para a supervia quanto para a FETRANSPOR e as empresas de ônibus do estado e também para o metrô a gente está fazendo essa cobrança desde o final do ano passado a gente já ligou para a PROGRADE a PROGRADE diz que é na PROAS a PROAS diz que é na PROGRADE a gente liga para a reitoria e nenhuma informação finaliza essa discussão e a última coisa que a gente não poderia deixar de falar nesse conselho é a nossa preocupação com a movimentação que foi tomada no início do ano de decretar a criação de uma assessoria militar na administração dessa universidade a gente não duvida da capacidade técnica das forças armadas e a gente também não duvida que essa cooperação possa ser positiva para a ciência tecnologia pesquisa e desenvolvimento no entanto não é preciso colocá-los na administração dessa universidade para que a gente coopere estreitos laços de cooperação nesses momentos que a gente está vivendo a gente não pode permitir que esse precedente seja aberto porque de uma assessoria para partir para uma intervenção das forças armadas aqui dentro é um pulo e a gente não pode permitir que isso aconteça se alguém tem que estar na administração dessa universidade auxiliando somos nós o corpo acadêmico e a comunidade acadêmica a gente por várias vezes nesse conselho universitário a bancada estudantil se colocou à disposição de auxiliar na administração porque a gente entende que nós somos o setor mais atingido com as políticas que são tomadas tanto nesse conselho como sobretudo na administração da universidade e a gente acha muito importante que se alguém tem que participar somos nós inclusive tem uma proposição que nós fizemos acho que faz mais de ano que essa proposição foi feita da criação da comissão gestora da PROAS para analisar as contas da PROAS mas sobretudo para auxiliar na alocação de verbas corretamente da assistência estudantil e isso sequer é debatido nos conselhos nas instâncias superiores e a gente acha que é muito importante mais uma vez a gente vê esse conselho pedir democracia e participação já que a maioria das medidas afetam as nossas vidas e no entanto a gente não está participando dessas decisões e também queria pedir esclarecimento não sei se o professor Antônio Cláudio ouviu mas pedir esclarecimento sobre o envio da lista dos alunos para a supervia para as empresas de ônibus a respeito do passe livre ano passado a gente teve muito junto nessa luta inclusive a reitoria foi fundamental para a gente conseguir se puder explicar como é que está esse processo eu te agradeço obrigado obrigado conselheiro próximo orador conselheiro Gustavo Gomes bom dia a todos e todas segundo seguindo a recomendação da professora Ismene eu vou me apresentar Gustavo Gomes conselheiro da escola de serviço social participando da minha primeira reunião do CUVE como conselheiro mas não falo aqui em nome próprio falo em nome de diversos colegas que foram eleitos na última consulta eleitoral pelo SES estão presentes aqui titulares e suplentes conselheiro Cláudio Gurgel conselheira Selma Dias da faculdade de administração de ciências contábeis conselheiro Fernando Pena conselheira Nive Andrade conselheira Gelta Xavier conselheiro Vitor Leonardo João Leonardo seu suplente Marcela Soares suplente da escola de serviço social então nós fomos eleitos para o conselho universitário numa disputa eleitoral que não é muito usual na universidade se apresentarem duas chapas distintas nós queríamos não só saudar aos demais conselheiros nos colocar à disposição para construir a defesa da universidade pública gratuita laica de qualidade junto com os demais colegas mas explicar um pouco porque da gente ter apresentado outra chapa não foi no sentido de não reconhecer necessidade dessa luta unitária que nós temos diante de tamanhos ataques de um governo que se apresenta os professores os docentes a universidade o conhecimento científico crítico como seus principais adversários quando o ministro da educação apresenta como iniciativa do ministério que os alunos cantem o hino e façam louvo a Deus nas escolas do ensino fundamental e básico então esse é o governo que nós estamos diante portanto é evidente não precisamos convencer ninguém aqui da necessidade de a gente estar junto no próximo período para enfrentar todos esses ataques a reforma da previdência que está colocada aí que vai levar a mais aposentadoria no serviço público a precarização do trabalho docente dos trabalhadores que já foram afetados pela reforma trabalhista então nós sabemos temos acordo consenso em relação a necessidade de estarmos juntos no próximo período mas nós apresentamos a chapa porque nós entendemos que é necessário que essa discussão dos conselheiros que cada conselheiro faça um trabalho de discussão com seus colegas nos institutos nas unidades nos departamentos em todos os espaços para que a gente organize de forma democrática as discussões e a defesa da universidade pública tão necessária num momento tão adverso portanto nós nos reunimos de forma colegiada vamos fazer reunião periódica vamos tentar ler as pautas discutir as pautas com antecedência discutir com os nossos colegas porque não podemos ficar presos colocados aqui no conselho como se estivéssemos nós aqui vamos resolver os problemas da universidade senão nós estaremos à mercê das pressões desse governo que nos declarou já como inimigos então por isso estão aqui não só os conselheiros temos que destacar o CUVE como instância máxima da universidade e como espaço de organização de atuação também de todos os conselheiros mas sabendo que não se esgota aqui nós temos um trabalho para fora que sem os colegas nós não vamos resistir a universidade pública não vai resistir portanto é fundamental por isso estão aqui não só os conselheiros titulares como os suplentes e a gente vai tentar sempre manter a presença nesse sentido é necessário que a gente garanta esse espaço de discussão democrática algumas preocupações que já foram trazidas aqui discussões que foram feitas de maneira atabalhoada no período passado como a da EBSER nós falávamos da nossa preocupação e olha o que aconteceu agora tem o general Oswaldo Ferreira dirigindo a EBSER incluindo o hospital inclusive o hospital aniversário do doutor Pedro um plano de privatizações como empresa possível de privatização e já implementando pelo que foi dito aqui nos relatos um regime bastante autoritário internamente não se resolveram os problemas nós ficamos como já foi dito muito preocupados com a portaria em relação a assessoria militar e elogiamos a posição da reitoria de revogar a portaria porque é importante que temas como esse delicados que a gente traga para cá e discuta aqui e mais tenha tempo para discutir para que a gente possa levar para os departamentos só juntos só de forma democrática só tocando nas questões não vamos ter acordo em relação a tudo aqui na universidade há uma pluralidade de posições há uma diversidade evidentemente não queremos suprimir a diversidade muito pelo contrário queremos manter a diversidade mas temos que ter um acordo nos pontos de defesa da ciência e da educação pública e da universidade pública no país obrigado muito obrigado conselheiro próximo orador conselheiro Roberto Salles bom dia para todos conselheiras e conselheiros presidente secretária senhoras e senhores primeiro eu gostaria de fazer uma saudação aos novos conselheiros e conselheiras sejam bem vindos ao conselho alguns retornando isso vai ajudar o nosso conselho nas grandes discussões segundo ponto eu queria me somar a moção de pesar ao professor Marcelo Figueiredo que eu conheci muito bem de perto professor extremamente dedicado se é que pode falar assim a nossa universidade dedicação exclusiva sempre presente em todos os pontos de todas as questões relativa a faculdade de farmácia e a universidade federal fluminense então gostaria de constar essa nossa fala de apoio a essa moção desse professor de dedicação realmente exclusiva o segundo ponto é o PAD nós estamos na fase final me parece passou pela procuradoria apesar Antônio Cláudio de não ser vinculante o parecer da procuradoria e segundo a lei só em caso de punição que é publicado em BS ou diário oficial mas nós gostaríamos que publicasse independente da decisão do julgador a decisão em relação ao PAD acho isso muito importante terceiro ponto esse conselho é um conselho político é um conselho recursal e é um conselho que devia discutir as grandes questões da universidade fora da universidade da educação vamos dizer assim da saúde em primeira instância e não tem feito ao longo dos tempos eu quero parabenizar o nosso reitor por estar presente eu acho que é uma nova era em relação ao passado recente quase não tínhamos nem conselho nem a presença do dirigente máximo e agora nós estamos tendo isso aí eu tenho que parabenizar e dizer o seguinte eu participei da reunião do conselho de curadores como ouvinte e vi a dificuldade que nós estamos passando em questões orçamentárias e financeiras então eu gostaria de solicitar ao reitor que trouxesse as dificuldades para esse conselho não só para os fóruns diretores não só em reunião com os diretores mas aqui para que nós possamos entender e tentar ajudar sei que algumas medidas foram tomadas mas acho que essas medidas tem que ser trazidas aqui para ser discutida e aperfeiçoada e eu quero já parabenizá-lo também que já está dando um exemplo como nós conversamos ali fora já veio dirigindo o próprio carro isso aí é um pequeno ponto mas eu acho que temos que destacar então eu gostaria que trouxesse porque olha só um custeio de 245 milhões para 2019 se for debitar daí o PNAZ 35 milhões se for debitar as dívidas que estão comprometidas do ano anterior vai sobrar muito pouco e nós temos algumas passivas como algumas obras de prédio para serem entregues para serem tocados então no sentido construtivo eu gostaria de pedir ao reitor que trouxesse essas questões para a gente discutir aqui o que o conselho pode contribuir o outro ponto também que eu gostaria de destacar é que nós temos tido alguns problemas as pessoas que tem incorporação a incorporação foi feita até um determinado ano e o ponto terminal foi na gestão do professor Luiz Pedro Antunes e agora para surpresa de alguns tem aparecido depois de transitado e julgado por mais de 10 anos tem aparecido um N no meio do caminho transitado e não julgado isso é muito perigoso não sei como surgiu isso não é um caso só são alguns casos em que perigosamente alguém botou um N como se aquela ação não tivesse já transitado e julgado e está há muito tempo então tem que ser revisto tem que discutir com o pessoal de gestão de pessoas eu sei que tem muita gente nova e dentro dessa conjuntura nacional uma ação que foi transitada e julgada agora passa a ser não transitada e julgada para ser retirada é um passo então já trago essa minha preocupação já falei lá com a pessoa competente sobre essa questão que é muito importante agora para finalizar para finalizar eu gostaria de dizer que é regimental estatutário professor palharini termos uma lista dos decanos a cada e a primeira reunião de cada ano então na verdade essa é a primeira reunião do ano né porque eu acho que a anterior não tivemos é isso de janeiro e fevereiro ou tivemos tivemos janeiro né não então é obrigatório a publicação da lista até para proteção do reitor porque a não publicação pode significar prevaricação então é regimental estatutário que se publica a lista dos mais antigos no conselho universitário muito obrigado obrigado conselheiro terminada a fase dos oradores eu vou eu vou dar aqui a mesa em sequência tem uma moção de pesar pela passagem do professor Marcelo Figueiredo pergunto se tem alguma posição contrária se não há aprovada tem uma segunda moção apresentada aqui pelo conselheiro Bruno Araújo não sei se é necessário ler novamente mas o conselho universitário da UF foi surpreendido com o envio de carta do ministério da educação e é necessário leitura da moção completa alguma posição contrária a essa moção se não aprovada por unanimidade uma outra proposição que foi entregue aqui pelo conselheiro Pedro Rosa falando sobre o calendário não é exatamente uma moção a mesa entende que é como uma indicação para a direção que tenha esclarecido a questão do calendário vai ser encaminhado para que seja feita dessa maneira eu vou aqui conforme foi solicitado vou fazer aqui alguns esclarecimentos primeiro quero também dar boas-vindas às novas conselheiras e conselheiros dizer da importância da participação dos conselhos em todas as câmaras nos debates como o conselheiro Gustavo chamou a atenção eu tenho dito para alguns outros conselheiros e conselheiras que de fato o exercício do conselho se dá também fora do conselho é muito importante claro que todos nós temos muitas atribuições mas o exercício sobre os debates dos diferentes temas tem que se dar na vida da universidade é claro isso vai se decidir todos os assuntos na sessão do conselho então conselheiro eu queria só fazer coro com a sua observação que de fato os assuntos devem ser debatidos pelos corredores pelos laboratórios pelas salas nas salas de aula de modo geral os conselheiros são porta-vozes da comunidade aqui então esse exercício ele é não só desejável mas é absolutamente necessário sobre a questão que o conselheiro Zé Rafael colocou do da resolução sobre a interpretação do regimento sobre a abertura do PAD ou não o conselheiro Wilson Madeira da CLN solicitou um parecer da PROGÉ porque havia uma controvérsia como o senhor sabe da interpretação então de fato na PROGÉ porque há uma preocupação de que dependendo da das consequências dessa decisão em algum ambiente possa ser usado contra os próprios conselheiros como se estivessem tentando criar mecanismos para evitar a apuração de responsabilidade como foi determinado pela CGU então foi isso que aconteceu está na PROGÉ o que eu posso adiantar então respondendo ao conselheiro Roberto Salles é que já foi entregue o relatório final está na PROGÉ para análise será feito a publicação se não haver nenhuma vamos dizer assim um impedimento regulatório será feita a publicação conforme o conselheiro solicitou eu naturalmente não fiz nenhuma leitura está na PROGÉ para essa para essa análise mas imagino que não haverá nenhum tipo de dificuldade quanto a isso sobre o conselheiro Bruno que falou da lista do passe livre nós não temos informações sobre esse assunto eu gostaria que depois quando acabar o conselho pudesse ficar aqui para que possamos ter uma estratégia institucional para garantir qualquer necessidade de direito dos alunos sobre a questão do passe livre outro assunto a questão orçamentária financeira também agradeceu o professor Roberto Salles temos feito algumas reuniões esclarecendo através dos diretores naturalmente que são as pessoas mais diretamente ligadas à comunidade do ponto de vista da gestão mas estamos preparando sim no próximo conselho nós vamos trazer aqui todo o painel dos contratos de todas essas questões para compartilhar com o conselho de fato é um momento muito desafiador como todos sabem é um momento de muita dificuldade de restrições fundamentais financeiras muito sérias diante do nosso processo histórico de expansão de fato todos sabem as consequências as dificuldades de manter em dia o pagamento das empresas terceirizadas e lamentavelmente por consequência os trabalhadores sofrem porque as empresas acabam não pagando em dia os salários são dificuldades grandes temos lutado de maneira muito intensa hoje por exemplo o pró-reitor de planejamento estaria aqui como temos procurado fazer os pró-reitores sempre disponíveis aqui para esclarecer algum ponto está em Brasília novamente eu estou em Brasília toda semana é um momento de bastante dificuldade mas nós vamos trazer para o conselho sim todos os números todos os contratos na verdade os contratos estão disponíveis na página UF www.uf.br barra contratos todos podem consultar o inteiro teor dos contratos mas traremos aqui todas as situações de pagamento de dívidas etc para compartilhar com com esse conselho então são indicações aqui eu vou fazer a indicação vai ser respondido vai ser respondido o conselheiro coloca sobre a questão do recesso do calendário uma questão operacional vamos caminhar para o representante da área para fazer o esclarecimento conforme o conselheiro solicita então faça uma indicação sobre o concurso manda uma projebe para ter a resposta em relação a vaga do concurso por bem ok então existe o conselheiro pede esclarecimento sobre 230 vagas então vou encaminhar para o projeto para fazer o esclarecimento são duas coisas são duas coisas posso talvez está claro isso aí conselheiro o senhor colocou aqui primeiro uma moção sobre o calendário a mesa entendeu e fez o encaminhamento só está fazendo uma nova proposição apenas escrevemos apenas escrevemos o que foi verbalizado aqui acho que a mesa não está lendo de forma explícita um problema do recesso porque é agora já é essa semana e a próxima está ligada ao recesso que o calendário da UF define que na próxima semana é recesso e não está tendo esse reconhecimento dentro do hospital e não tem um outro calendário apesar de um estarístico falar o hospital é diferente mas o diferente tem que dizer o que é diferente qual é a característica é uma coisa tem que resolver porque tem uma crise no hospital o segundo já apresentou por escrito aqui sobre as vagas de concurso para o hospital quem está afirmando isso além de nós sabemos na vida do dia a dia é o próprio ex-reitor da UF escreveu para a procuradoria vagas que não entraram no edital estão propondo que a UF faça o concurso com as vagas já reconhecidas é isso e como o próprio documento do reitor diz que o contrato com a IBC não está sendo cumprida estão propondo que o próximo conselho o reitor esclareça que traga esclarecimento em qual é a situação do contrato com a IBC mas do concurso estamos falando verbalmente várias vezes agora estamos apresentando por escrito qual é o encaminhamento vai para a câmara não vai porque a gente coloca nas câmaras então que até agora está sem resposta a mesa entendeu que a primeira proposição sobre o recesso do calendário está escrito no calendário que o hospital é diferente então vou encaminhar para a direção do hospital para fazer o esclarecimento faz uma pergunta então professor tudo bem como não tem nada escrito na UF pela UF são funcionários da UF não da IBC ninguém nunca foi cedido para a IBC como tem um calendário oficial no site da UF então a gente vai orientar o nosso pessoal a cumprir o calendário oficial da UF se é isso é isso tranquilo porque nós fomos ao gabinete lá da proreitora já tem uns quatro dias para que ela pudesse dizer qual é a nova situação então como ninguém foi cedido para a IBC vamos orientar o nosso pessoal a acatar o calendário da UF é isso que estamos fazendo estamos chegando aqui para não ter um conflito professor foi aberto o concurso recentemente com inscrições para várias áreas profissionais a deficiência de pessoal no hospital o concurso não diz a lotação mas diz a profissão se tem 230 240 vagas que foram saíram do hospital por aposentadoria não há possibilidade desse mesmo concurso sem precisar abrir outro compor com o quadro da chamada se tem oito vagas chama mais até o decorrer do ano desse ano e chamando mais do que está previsto no concurso para que o o quadro de pessoal do hospital não fique tão deficitário porque daqui a dois meses ou mais vai ficar mais deficitário e a gente não tem ainda outro concurso aberto a não ser esse que foi aberto recentemente daria para aproveitar a chamada do pessoal com esse concurso já aberto como é feito em todos os concursos chama mais do que o número de vagas do edital esse é o meu pedido de esclarecimento para que acompanhe o quadro de profissionais do hospital Antônio Pedro então vamos fazer o caminhamento essa é a pergunta da conselheira eu preciso encaminhar para o projeto porque existem questões regulamentares e legais a serem respondidas a mesa não tem todas as informações aqui para responder então está acatando a pergunta da conselheira e vou caminhar para a reitoria de gestão de pessoas para fazer uma resposta sobre a questão do calendário como está definido o hospital tem um calendário próprio vou encaminhar para quem é responsável para dizer qual é o calendário a mesa não tem todas as informações aqui disponíveis ela tem a atribuição de dar um encaminhamento as indagações e proposições existe uma uma proposição uma outra proposição que foi encaminhada aqui fora de um orador eu vou precisar em outro momento observar foi feita essa proposição pelo orador então é uma é uma proposição de moção contra a reforma da previdência é isso? então o texto diz deixamos registrados nesse conselho que somos contra a proposta de reforma da previdência em trâmite no congresso nacional a proposta é mais uma iniciativa em curso na sociedade brasileira que visa retirar direito dos trabalhadores no país entendemos que iniciativas como esta não resolve os profundos problemas sociais ao contrário potencializa o agravamento da situação que vivemos de desemprego de altos índices de desemprego e miséria defendemos uma previdência pública solidária e por repartição que dê garantia a todos uma aposentadoria digna alguma posição contrária a essa moção? então se não há aprovada passando para o próximo item da da sessão é a pauta do dia senhor presidente e senhores conselheiros nós temos aqui a ordem do dia que é composta de 19 processos a maioria das quais processos de absoluta rotina tais como doações homologação de resultados eleitorais colegiados etc então para dinamizar o funcionamento do conselho eu proponho a aprovação em bloco de todas dos processos constantes na nossa ordem do dia evidentemente acatando qualquer pedido de destaque que seja feito em um dos processos então aprovação em bloco senhor presidente da pauta distribuída ok obrigado naturalmente nós não temos quórum para emerência então está excluído as emerências podemos aprovar em bloco exceto destaques ok então os destaques por favor uma nota de destaque por favor nove sete nove processos números item sete oito sete oito nove mais algum desculpe não entendi conselheiro a gente pode a gente traz no próximo que vai ter que fazer a contagem a gente faz o caminhamento então conselheiro obrigado sobre os destaques algum outro sete oito nove algum outro processo se não aprovado vamos ou discussão do mérito do sete oito nove pela ordem processo número sete processo número sete é prestação de contas do exercício de dois mil e dezessete o professor eleitor presidente do conselho curadores ele pode fazer um relato desse processo por favor conselheiro desculpe conselheiro só para esclarecer foi aprovado em todas as câmaras o professor que foi o relator mas ele está de férias então o professor oito é o presidente do conselho curadores que foi quem presidiu a sessão da aprovação antes de chegar ao seu conselho universitário para fazer o esclarecimento bom senhores conselheiros esse processo conforme já foi esclarecido aqui passou em todas as câmaras com parecer favorável e antes disso conforme a nossa tramitação regulamentar teve um um amplo debate no conselho de curadores que é o órgão que fiscaliza e que é responsável pelo exame não só da prestação de contas como também do processo de orçamentário do ano subsequente então nós tivemos várias análises todas elas positivas indicando a aprovação da prestação de contas deste ano de 70 perdão de 2017 é importante também que se diga aos conselheiros que esse processo é um processo que é dividido em duas partes a primeira parte é uma parte muito mais técnica que é o balanço da universidade é um dos itens principais da prestação de contas e o segundo elemento é justamente o relatório de gestão ou seja as indicações de de atividades e promoções acontecidas na universidade principalmente aquelas que façam e que tenham uma um orçamento pré-aprovado então isso tudo é examinado tanto nas câmaras quanto no conselho de curadores aprovar o parecer foi favorável a aprovação do da prestação de contas seria esse o parecer como eu fiz a primeira fala lá atrás eu não me apresentei professor Gimena fez a proposição depois eu sou José Rafael diretor do instituto de computação esse processo eu fiz um destaque dele se eu não estou enganado em outubro ele já veio para aprovação e eu tinha destacado e foi uma acabou tendo uma confusão na reunião gerou um certo conflito e desentendimento eu considero que alguns assuntos a gente não pode aprovar em bloco eu acho que a gente tem outros aprovar doação aprovar o colegiado essas coisas que já passaram nas câmaras eu acho que não tem problema nenhum aprovar em bloco mas tem alguns assuntos que estão na nossa pauta que a gente não pode aprovar em bloco a gente tem que no mínimo abrir aqui uma fala um debate e a prestação de contas é uma questão importante eu acho importante eu fiz o destaque na outra reunião solicitando que se tivesse sido tirado de pauta e que o DCF que é o responsável pela prestação de contas fizesse uma apresentação mínima para a gente houve um mal entendido teve gente que achou que eu estava querendo não aprovar as contas o que eu queria eu sei que para chegar aqui no conselho universitário o conselho de curadores trabalhou muito e eu tenho a ciência que o conselho de curadores atual está trabalhando de uma forma assim eu acho que exemplar a informação que eu tenho que o conselho de curadores está marcando em cima da reitoria para ter cada explicação e é assim que o conselho de curadores tem que trabalhar eu já soube de momentos passados de representantes do instituto de computação que pediu para sair do conselho de curadores que a pressão de aprovar sem ler nada era muito grande então eu acho importante os conselheiros que estão lá mas eu acho importante já que está no nosso estatuto que tem que passar aqui no conselho universitário que a gente tenha que ter um mínimo de ciência do que a gente está aprovando como dizia o reitor passado professor Sidney o CPF dele falava ele falava muito que era o CPF dele em risco aqui quando a gente aprova é o nosso é só pensar nesse processo que está tendo aí essa discussão anterior então o nosso CPF também está em risco depois dessa confusão que teve eu soube que teve gente na reitoria que ficou chateada comigo e tal veio recado ah tem fulano o pró-reitor tal ficou chateado que você não deixou aprovar as contas quer dizer houve um mal entendido né a gente está exercendo o nosso papel aqui de conselheiro teve uma reunião chamada os diretores onde foi apresentado exatamente o que que é isso aqui é acho que foi interessante a reunião é tirou dúvidas dos diretores mas da mesma forma que é a gente teve os diretores pouco tempo teve uma reunião com o diretor com o pró-reitor de planejamento e de administração que apresentou a crise dos diretores eu entendo que essa fala de que nós estamos mais próximo da base eu lá naquela reunião dos diretores eu fiz uma fala solicitando como o Roberto Salles falou aqui eu fiz lá na reunião que a crise da universidade federal fluminense fosse apresentada aqui no conselho universitário porque aqui a gente tem representantes não só docentes técnicos estudantes e da comunidade externa o que eu acho importante eu sei que essas contas não é da sua gestão Antônio Cláudio mas eu acho importante que no mínimo tem uma apresentação pequena eu pedi quando eu falei uma apresentação simples para a gente porque é aqui que a gente está aprovando que a universidade tem prejuízo está devendo dinheiro quer dizer a gente está aprovando as contas e aqui junto com essa aprovação a gente está aprovando algumas coisas concordando com algumas coisas que a gente tem que ter ciência do que a gente está então esse tipo de coisa eu acho que era importante talvez não numa na reunião já de deliberação mas tivesse uma reunião prévia extraordinária de trabalho do conselho onde os pró-reitores responsáveis fizessem uma apresentação mínima para a gente e aí depois na reunião deliberativa a gente estaria esclarecido do que a gente está votando é muito ruim a gente aprovar uma prestação de conta apesar de ter passado um conselho de curadores sem a gente ter ciência e nada isso não é nada um ataque à reitoria passada é uma preocupação como diria o reitor anterior com nossos CPFs a conselheira pediu para usar a palavra bom dia a todos o meu nome é Silvia eu sou representante docente pela circunscrição do SEG sou lotada no Instituto de Química eu faço assumir algumas algumas das palavras do professor Rafael no sentido de que existem processos aqui que eles não devem é temeroso inclusive aprovar em bloco além da questão da prestação de contas a apresentação do orçamento anual também não deve ser aprovada em bloco as informações que são passadas especialmente no relatório de gestão elas devem sim ser de conhecimento muito claro da comunidade antes da aprovação porque no relatório de gestão inclusive são colocadas as ações que são tomadas pela administração de um modo geral no sentido de minimizar os problemas que estão ocorrendo e que certamente vão ocorrer ao longo desse período do tenebroso que a gente vai viver nos próximos anos eu gostaria então nesse sentido de solicitar que fosse lido o parecer do conselho de curadores para saber se essa posição ela é se essa aprovação ela é unânime e se existe ou não ressalvas quanto a prestação de contas se existe ressalva eu gostaria de saber que ressalvas são essas e eu gostaria de lembrar que foi aprovado nesse conselho universitário em gestões anteriores que a prestação de contas da universidade seria realizada periodicamente a cada quatro meses com que o objetivo com o objetivo foi aprovado no conselho universitário e isso não vem sendo respeitado e o objetivo disso era muito simples é justamente porque quando se apresenta dados especialmente com esse essa falta né de com esse orçamento curto que se tem para que haja tempo nessa prestação de contas que haja tempo de se corrigir alguns rumos que estão sendo tomados e que não estão funcionando então eu solicito aproveito o assunto para solicitar que nesse ano de 2019 se respeite a decisão do conselho pelo menos uma delas desse conselho universitário no sentido de se apresentar relatórios parciais de prestação de contas obrigado obrigado conselheira pois não pode usar a palavra conselheira bom dia eu sou a conselheira Laura sou estudante de biomedicina e faço parte da bancada de Sente então a gente até fez destaque nessa pauta porque a gente ainda não peguei a pauta do Curve e a gente viu que essa pauta estava em questão e é muito complicado aprovar em bloco uma prestação de contas e pelo que estava vendo também na prestação de contas não sei se ficou por causa dos termos técnicos também não ficou muito esclarecido como foi colocado mas a prestação até que quando a gente apresentou no Curve essa resolução nós que trouxemos para que tivesse a prestação de contas do exercício de 2017 porque os estudantes também querem pensar na política da universidade porque nós fazemos parte da comunidade universitária e queremos estar pensando também principalmente da assistência estudantil que tanto a gente precisa para poder continuar seguindo e continuar aqui na universidade para que não seja mais um fazendo parte da taxa de evasão que é ruim para a universidade também ruim para todos da comunidade universitária e aí na prestação de contas também não ficou muito específico em relação por exemplo o restaurante universitário ele serve 8.300 refeições por dia disso a gente já tinha o conhecimento até pegando o relatório de gestão só que a gente não sabe quanto que é empenhado no restaurante universitário até porque a gente consiga pensar como que pode ser feito nos outros polos que existem que ainda não tem essa assistência estudantil estruturante que é tão importante para o estudante então a gente queria que tivesse essa apresentação inclusive nós não fomos chamados quando foram apresentados para os diretores e nós propomos isso aqui no conselho universitário nós que trouxemos essa resolução nós que levamos essa resolução para o conselho dos curadores e nós não tivemos esse retorno em relação a pauta então a gente gostaria que tivesse essa apresentação relativa a prestação de conta de 2017 porque foi detectado um problema nela para a gente ver melhor entender também os termos técnicos e que os estudantes também estivessem fazendo parte disso os conselheiros estudantes estivessem presente nisso para que a gente possa estar pensando realmente a política aqui da universidade fazendo essa parte é só esse destaque mesmo então muito obrigado conselheira é o seu conselheiro Gustavo rapidamente eu queria reforçar alguns elementos que colocaram os conselheiros que me antecederam porque nosso brilhante ministro da educação que além de ter recomendado o canto do hino nas escolas ontem ele iniciou a gestão com uma das primeiras iniciativas dizendo que seria a lava jato da educação então o que significa isso é dar sequência e recrudecer os ataques as universidades públicas a criminalização dos professores dos gestores nós vivemos muitas vezes isso no semestre passado já no governo temer em relação ao morro do graguatá a pressão que foi feita para ceder o morro do graguatá para especulação imobiliária e outras questões dizendo que olha o que Santa Catarina em Minas Gerais foram vários e é óbvio que isso pressiona a gestão então queria chamar a atenção que essa prestação de contas a gente tem que fazer de forma menos burocrática possível porque tem que envolver como eu falei na minha intervenção inicial a comunidade acadêmica nessas discussões não só para nos protegermos desse processo de criminalização mas que a gente possa pensar coletivamente nas soluções porque se fala aqui que os trabalhadores não vão as empresas terceirizadas vão ter dificuldade de receber os trabalhadores vão ter dificuldade de receber a gente tem que estar sabendo dessas questões para não ser surpreendido na nossa faculdade no nosso instituto com falta de serviço falta de verba de custeio e aí fica uma responsabilidade centralizada só no gestor só na reitoria só no conselho de curadores ou no fórum de diretores sem que a gente possa colaborar e ajudar pensar em soluções e defender a universidade pública então acho que é uma questão muito importante que seja trazida mesmo nos novos conselheiros não estão nem recebemos a pauta mas não estamos cientes do teor do parecer nada disso obrigado o conselheiro o conselheiro o reitor vai tentar esclarecer a pergunta sobre as ressalvas nós temos como peças do processo primeiro o relatório da auditoria técnica que obrigatoriamente tem que se manifestar em processos dessa natureza a auditoria ela é totalmente independente e tem apresentado ao longo do tempo pareceres extremamente importantes para correção de rumos e atividades mais melhor organizadas pela própria universidade bom as ressalvas que foram perguntadas elas dizem respeito ao próprio parecer da auditoria técnica que passa no conselho de curadores e é apreciada e autorizada ou não e depois vem para o conselho universitário conforme o trâmite normal então em todos eles é recomendado o parecer no sentido de aprovação das contas por estarem absolutamente irregulares com as ressalvas apontadas pela auditoria técnica e quais são essas ressalvas vou dar dois exemplos tem uma ressalva que não vai sair nunca dos nossos relatórios que é a questão dos professores cedidos a prefeitura X solicita um funcionário da universidade depois de examinado o processo a universidade concorda e faz a sessão só que o pagamento deste funcionário continua sendo efetuado pela universidade ao invés de estar sendo feito pela unidade que solicitou o funcionário então isso é bom o que que se faz isso não é não é não é possível ou seja a universidade quando faz eventualmente uma sessão ela cobra do dos dos de quem requisita para que faça os pagamentos arque com os pagamentos devidos então então faz-se toda uma relação fulano fulano beltrano órgão X órgão Y e se manda e se cobra já tivemos por exemplo há dois anos atrás uma retomada de 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 despesas que afinal de contas acabavam sendo pagas pela universidade de 48% e no ano neste relatório aqui nós temos uma indicação de retorno de 61% e esse retorno simplesmente não existia há dez anos atrás digamos então essa ressalva é uma ressalva permanente porque uns vem outros outros vão já houve momentos em que se em que se proibiu a espécie a sessão sob qualquer argumento hoje em dia como a lei determina que é possível a sessão entre órgãos federais estaduais e municipais de que se faça uma coisa mas que se fiscalize e que se controle o outro o outro a outra ressalva que consta sempre nesses relatórios e eu já os aprecio há algum tempo é do que diz respeito aos aos concessionários são os donos das cantinas e permissionários perdão são os donos das cantinas da xerox que sempre tem um movimento grande também de acaba uma cantina começa a outra ou seja todos os permissionários são examinados com pente fino entram no relatório e são cobrados muitos muitos deles inclusive já foram despejados digamos assim então é uma outra ressalva que sempre consta nesses relatórios porque elas são reais elas realmente existem basicamente seria isso obedecido a essa ressalva que o conselho de curadores obrigatoriamente tem que mencionar até porque já vem lá da auditoria técnica é que o processo então tramitou em todos os outros órgãos já citados que deram parecer favorável basicamente me parece que seria isso se houver alguma outra dúvida eu gostaria de fazer só um esclarecimento por não conselheiro em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar os membros do conselho de curadores que há pouco deixaram suas funções e saudar os novos espero que os novos tenham a mesma garra dos anteriores que procuraram ajudar a universidade e a gestão nós implantamos há mais de 10 anos essa modalidade de prestar contas de 4 em 4 meses inclusive o pró-reitor vinha aqui o pró-reitora e lia a prestação de contas e botava na página da universidade mas eu acho que a professora Silvia colocou muito bem o professor Heitor como relator é ler o parecer do conselho de curadores nós não temos dúvidas nenhuma que nós temos um prazo de entregar essa prestação de contas para a universidade não sofrer nenhum prejuízo e não queremos que a universidade sofra nenhum prejuízo e até por isso que eu acho que é importante ler o parecer do conselho de curadores não tem nada a ver o que eu vou falar aqui só um minuto não tem nada a ver com esse caso específico mas não deixa de ser prestação de contas o conselho de curadores por exemplo por unanimidade pediu providências ao reitor isso eu estou tornando público de dois processos da faculdade de administração ciências contábeis e atuários que são dois processos muito graves em que as pessoas com escassez de dinheiro usavam o dinheiro do PDI para distribuir bolsas vezes bem dinheiro do PDI e o outro é sobre uma obra inclusive é lá atrás da nossa gestão então para você ver a importância do conselho do curador rejeitou e o reitor tem que encaminhar os órgãos competentes para pedir as providências que se faz necessário por isso que é importante ler o parecer do conselho de curador que não consta isso é um caso que eu citei aqui bom eu queria só fazer algumas observações conforme solicitado a mesa vai ler aqui o parecer do conselho de curadores que foi aprovado primeiro é importante lembrar que os conselhos eles são compostos por representantes da comunidade então o trâmite dos processos dos conselhos ele tem o caráter de ser avaliado pela comunidade pelos seus representantes então a transparência é dada pelo funcionamento dos conselhos isso é uma primeira observação segundo que esse mesmo processo como o próprio conselheiro colocou ele está na pauta desde outubro não está na secretaria dos conselhos para qualquer pessoa observar o tempo todo então não tem nenhuma dificuldade do ponto de vista de acesso a informação está perfeitamente disponível se eu estou dizendo isso para não parecer que há algum tipo de informação não disponível que precisaria de uma apresentação para se tornar disponível dito isso não há nenhum problema em se fazer apresentações pelo contrário pelo contrário os senhores e senhoras têm visto que nós fazemos apresentações reiteradas e não há nenhuma exclusão é porque os diretores eles ficam naturalmente muito aflitos porque são as pessoas que gerem o cotidiano então nós nos sentimos na obrigação de compartilhar com regularidades informações com os diretores mas também estamos fazendo aqui no conselho tanto que o pró-reitor de planejamento estava presente na reunião do conselho de janeiro que novo coro justamente para fazer uma apresentação então estamos todos de acordo com as observações não há nenhuma dificuldade quanto a isso uma terceira observação que eu queria fazer também que é algo que eu pessoalmente tenho aprendido ao longo do tempo muitas vezes falo da prestação de contas eu já vou falar da de 2018 para que nós como professor Roberto Salles chamem a atenção é importante que a gente esteja atento também com as consequências desses prazos é que a grande maioria do conteúdo na verdade chama de relatório de gestão a prestação de contas é uma prestação de contas técnicas que ela é auditada pela auditoria interna que são servidores da CGU que são servidores da UF mas que obedecem as regras do CGU entendo então é claro que o conselho tem essa responsabilidade deve ser esclarecido em todos os seus detalhes mas observem que os aspectos técnicos etc tem aprovações dos técnicos anteriores do conselho de curadores pelas câmaras do conselho universitário foram aprovados então não é uma uma aprovação meramente da plenária do conselho universitário isso é importante também que se registre o parecer do conselho de curadores tem uma página e meia tem uma opção de observações técnicas aqui mas eu vou eu vou atender a solicitação espero que satisfaça para aprovação e virarmos essa página então o parecer conselho de curadores trata-se do parecer do processo número tal a respeito da prestação de contas do exercício de 2017 constituído por três volumes que baseiam no registro de atividades respectivas indicadores da universidade referentes a duas unidades orçamentárias 26236UF 262366UAP evidenciando o âmbito de atuação da universidade seu planejamento da execução orçamentária e financeira tendo como destaque as áreas de pessoal patrimônio infraestrutura e tecnologia da informação primeira parte do volume 1 consta a apresentação das áreas ou subunidades estratégicas como bem como titular cargo e período de atuação em 17 bem como macro processos finalísticos do ensino e graduação sob responsabilidade da PROGRADE que abrange o planejamento pedagógico de curso seleção ingresso aulas práticas teóricas avaliação atendimento aos alunos durante o curso de conclusão ou seja relacionado diretamente com o ensino a extensão assim também apresenta processos finalísticos regulados por um conjunto de documentos normativos internos da PROEX em condicionância com as políticas do Ministério da Educação e a pesquisa fica sob a condição da PROP em 2004 a UF passou a fazer fomento interno ao ensino pesquisa e extensão por meio de programas PDI proporcionando aceleração do incremento da qualidade acadêmica visando a expansão das vagas e melhora qualitativa dos cursos em 2007 a Alderira reúne a UF conseguiu obter uma das maiores entradas anuais de estudantes em universidades federais do país com isso constituiu metodologia de elaboração a gestão do PDI análise ambiental análise estratégica definição de perspectivas orçamento definição de objetivos estratégicos geração de marco estratégico destacando-se que em uma análise crítica o saldo de restos a pagar não processados do ano de inscrição 2016 era de 41,8 milhões encerrou o exercício 17 com apenas 10,3% do montante inscrito no volume 2 a auditoria técnica destaca a importância de prestação de contas da universidade visando melhor a eficiência aponta cerca de aumento quantitativo de alunos de graduação e pós-graduação crescente notas de avaliação dos cursos pós-graduação estrito censo criação de comitês comissões e grupos de trabalho destaca-se a implantação do SEI do plano de logística sustentável dentre as diversas ações e os âmbitos dessa universidade que foram desenvolvidos em 2017 esses macroprocessos finalísticos são divididos em ensino pesquisa e extensão estão diretamente ligados ao plano de desenvolvimento institucional os macroprocessos do ensino de graduação e pós-graduação incluem a criação de cursos de graduação formação profissional a diferentes níveis de modalidade de distância formação em nível fundamental e médio programas de assistência estudantil programas de aprendizagem de introdução e tradução interpretações e paralibras programa bolsa atleta programa auxílio de material didático UF acessível restaurante universitário programa de altos estudos criação e acompanhamento dos cursos pós-graduação lato centro institucenso a gestão interna do orçamento e do processo de compras e apoio e inovação os macros processos finalísticos de pesquisa e contemplam fomento interno em pesquisa e pós-graduação os processos de extensão englobam a elaboração de normas para implementação de política de extensão processo operacional para o funcionamento da pró-reitoria a promoção da integração das ações de extensão de caráter interdisciplinar de acordo com as demandas demandas da sociedade gestão de processo acadêmico gestão de unidades avançadas e o registro minar realização implementação e participação em eventos acadêmicos entretanto a auditoria técnica aponta quando curto prazo para análise mais pernuminalizada viabilizando assertiva e conclusão da prestação de contas portanto apresenta algumas pendências no volume 3 a auditoria técnica ainda destaca com base do referido relatório ainda que existem fatos carece de regularização de controle listado na página 5 a página 7 estão listados na página 5 a página 7 que são as questões que o professor Heitor lançou da necessidade de cobrança dos órgãos que recebem os professores de ressarcimento da universidade nem fazem isso no ano corrente para garantir um fluxo de acompanhamento e implementação para a administração administrativa destaca-se a comissão técnica designada pela portaria 53722 25 de março de 2015 composta por um representante de cada pró-reitoria e superintendência da universidade através de um representante de auditoria técnica que atuaria como facilitador para que a coleta de transmissão das informações seja de forma racional e salary a auditoria entende que essa comissão deve se tornar uma unidade de caráter permanente de atuação com atribuições estatutárias pelo contínuo aprimoramento do elemento de controle interno na qualidade de relator desse processo acompanhando as observações e recomendações da auditoria técnica solicito a aprovação da prestação de contas anual do exercício 2017 com agressados e recomendações aportadas pela auditoria técnica é o parecer a plenária do conselho de curadores onde foi aprovado por unanimidade então esse é o parecer do conselho de curadores alguma outra necessidade de esclarecimento por não exato perfeito conselheiro o conselho de curadores ratificou o parecer da auditoria técnica que solicita uma série de atribuições eu estou aqui informando que todas as atribuições estão sendo cumpridas eu ontem por exemplo assinei dois ofícios de retorno de dois professores que haviam sido cedidos à prefeitura nós já tínhamos enviado três cobranças de pagamento não cobraram então ontem eu assinei a requisição de volta desses professores porque as prefeituras não pagaram conforme já aparecia em todos os pareceres anteriores o salário dessas pessoas para essas pessoas não ficaram sem salário a universidade continua pagando entendem como funciona a pessoa é solicitada ela vai para a prefeitura enquanto a prefeitura não paga nós continuamos pagando para o indivíduo não ficar sem salário e depois cobramos da prefeitura e a prefeitura não pagou então em duas prefeituras eu ontem assinei obviamente o professor não vai gostar nem o prefeito vai gostar paciência eu assinei ontem requisitando de volta dois dos professores das prefeituras que não ressarciram o pagamento do salário dessas pessoas então conselheiro sim todas as recomendações estão sendo respondidas pode não conselheiro se eu entendi nas explicações e colocaram que na reunião prevista para janeiro que não não havia um decórdão seria feita uma apresentação é isso? exatamente a apresentação seria feita como foi feita em alguns outros ambientes basicamente apresentando isso que eu li vai apresentar que a universidade recebeu um orçamento 240 milhões o custo é maior do que isso gerou dívida essa seria a apresentação o que eu queria esclarecer para a plenária é o seguinte até 2017 o TCU porque esse relatório ele é exigido num formato TCU inclusive é um formato muito ruim muito difícil de esclarecer então é um formato TCU até 2017 havia um um sorteio dito sorteio de universidades que receberia uma auditoria em loco nas contas de 2018 todas as universidades estão submetidas a essa auditoria ou seja o que eu quero dizer com isso e desculpe antes de eu explicar o que eu quero dizer com isso para complementar a informação anterior a prestação de contas de 2018 ela tem que ser aprovada até 30 de 31 de março até o final de março sob o risco de nós pagarmos multas e termos as contas reprovadas pelo TCU então como essa já está sobre a minha gestão o que nós vamos fazer é preparar o processo digitalizar em PDF e encaminhar apesar de estar disponível que eu quero enfatizar isso o processo está disponível público na Secretaria dos Conselhos ainda assim na conta de 2018 nós vamos fazer o PDF e vamos encaminhar para todos os conselheiros em PDF para que todo mundo possa ler cada vírgula do que está lá e vamos ser obrigados a convocar e eu pediria a compreensão dos senhores e senhoras uma reunião extraordinária porque se nós deixarmos para a última reunião de março e não tivermos coro nós vamos ter problema grave então a proposição é que nós convoquemos uma reunião extraordinária para analisar a conta de 2018 talvez aí dia 20 uma semana antes do que vai ser a última reunião porque caso dê algum problema ainda teremos mais uma para dirimir as dúvidas e aprovação eventualmente pois não considero e esse aí não está atrasado um ano exatamente atrasado um ano mas ele entrou uma volta aqui só em outubro só em outubro não teve o conselho de curadores também passou câmara demorou 2, 3, 4 meses para discutir foi para as câmaras do conselho demorou uma 2, 3 meses chegou outubro aqui atrasado já está pronto o processo então nós aceleramos o passo então 2018 já está pronto digamos que o ideal é que ele tivesse ficado pronto de janeiro mas é uma coisa um tanto quanto draconiana porque você tem que fazer o relatório sobre 2018 entregar aprovado até março quer dizer nós ficamos premidos pelo tempo por isso que a minha proposição foi que nós façamos um pdf encaminhemos para todos para que quando chegarmos aqui na reunião extraordinária todo mundo já tenha tido a oportunidade de ler cada vírgula tá por não o conselheiro está fazendo na minha pergunta que é as ressalvas se as ressalvas foram resolvidas foram esclarecidas então eu vou esclarecer mais uma vez as ressalvas como o professor Heitor colocou são ressalvas técnicas de procedimento não são ressalvas de dúvida do número é o que está escrito aqui na minha opinião então por exemplo é essa questão a CGU indica que se ao final daquele exercício existissem professores ou técnicos cedidos e não estava anexado o comprovante do ressarcimento do salário de cada centavo daquele indivíduo isso é uma ressalva então eles não podem aprovar sem que destaquem que aquele ressarcimento não foi completo então essas ressalvas então eu estou aqui esclarecendo publicamente diante dessa plenária de que todas as ressalvas estão sendo resolvidas como anos anteriores todas são porque não são ressalvas difíceis são ressalvas procedimentais é porque não são acho que compreendendo você que ainda não fazia nem parte da gestão nessa gestão porque o congel mas não são as ressalvas que sim foram colocadas é porque já tem que ter um dado que foi colocado para o resultado do CGU reconhecimento de um erro que teve um forçamento de um erro de 17 e aí a gente queria saber o reconhecimento é melhor conselheira faz uma observação se quiser fazer em público é melhor para todos ouvirem pelo que eu estou entendendo ela está com dúvida sobre a questão das ressalvas é isso? então faz no microfone é melhor por favor tá ligado é que o esclarecimento que a gente solicita não seria em questão das ressalvas propriamente é porque teve o conselho dos curadores e que foi reconhecido que teve um erro na gestão do orçamento de 2017 porque já consta o relatório de gestão de 2017 só que na questão da prestação de contas foi reconhecido o erro só que não teve esse esclarecimento até porque também não teve tempo a gente não conseguiu ter acesso mesmo nessa prestação de contas seria importante como veio em janeiro para poder fazer e não conseguiu fazer essa explicação essa prestação se conseguisse retornar ou até mesmo convocar uma reunião extraordinária do conselho universitário para que tenha isso que seja feito detalhadamente porque ainda não esclarece algumas questões nesse quesito e o que a gente colocava aqui o que a gente até trouxe que solicitou essa prestação de contas em 2017 que foi o reconhecimento no orçamento que foi destinado para assistência estudantil essa prestação de contas ainda não esclarece em relação a isso ainda não esclarece em relação ao orçamento que teve uma mudança da sua função e aí isso que a gente solicita que seja feito isso nos curadores teve esse reconhecimento o CGU fez esse reconhecimento tinha sido até falado sobre a questão do repasse do retorno desse dinheiro para a destinação de bolsas só que a gente não conseguiu ter acesso a isso realmente nessa prestação de contas então ainda fica esse ainda fica essas questões para serem esclarecidas que não foram supridas pela prestação de contas e não foram apresentadas então são esclarecimentos que a gente gostaria de ter acesso também vamos por favor vai ter que vir aqui por favor vamos dar sequência a essas observações a gente pode tentar responder a sua dúvida por favor bom dia eu sou a Alessandra professora de antropologia atualmente diretora do ICHIF eu queria só uma informação porque como esses esses processos passam pelas câmaras e a gente lê nem eu assim posso estar enganada né porque mas nesse relatório eu não lembro de ter um reconhecimento de um erro ele foi posterior ao relatório é isso que eu quero entender porque senão a gente também fica numa situação complicada a gente está nas câmaras lê os processos a gente viu todas as ressalvas e tem várias ressalvas em vários pontos a auditora na reunião conosco explicou que essas ressalvas não implicavam ilegalidade inclusive porque é isso que Rafael também colocou assim a gente passa por uma câmara e nem tudo a gente tem um conhecimento técnico então ela a auditora a mesma que fez as ressalvas explicou isso pra gente e não tinha nesse relatório nenhum documento sobre erro sobre um erro que haveria necessidade de um repasse então eu queria entender melhor essa questão é exatamente acho que a palavra correta não foi erro foi ressalva por isso que eu estou enfatizando a ressalva não tem nenhum erro técnico ou auditoria não identificou isso como eu expliquei tem essas ressalvas de cobrança etc de fluxo procedimental por não parceiro eu sou júlio professor do instituto de psicologia é encaminhamento muito simples me parece que a notícia a informação é extremamente importante para essa discussão é que já temos o relatório do orçamento de 2018 pronto e vamos receber para uma reunião extraordinária isso já é um avanço extraordinário para nós aqui eu acho que a gente pode então pegar o relatório de 2017 na mesma reunião porque é o mesmo assunto faz uma apresentação a gente recebe com antecedência também o parecer para ler com cuidado porque por exemplo estou tomando posse hoje a gente dá uma olhada no material todo dos dois orçamentos contempla essa preocupação da conselheira e faz uma discussão em bloco e aprova acho que a gente pode conciliar isso para ganhar tempo inclusive no conselho de hoje a mesa eu queria fazer um encaminhamento diferente nós gostaríamos de separar as coisas nós estamos aqui esclarecendo todas as dúvidas não sei se resta alguma dúvida a gente poderia votar o 17 deixamos a reunião extraordinária para discutir o 18 vira uma página porque como eu falei se tiver alguma dúvida o processo está aqui o processo já está na pauta desde outubro eu acho que é importante que a gente vote adiar mas o problema nós vamos misturar duas dois relatórios para uma próxima reunião eu acho que aumenta o risco eu estou preocupado com as datas do TCU não temos nenhum problema sobre transparência zero problema vou mandar o processo para todos esse aqui é um processo anterior que já está aprovado com a editoria técnica conselho de curador nós estamos aqui na plenária esclarecendo todas as dúvidas eu sugeriria a minha sugere que se há alguma dúvida que a gente procure esclarecer agora e possamos votar essa e aí façamos uma reunião num novo modus operandi com o envio antes com pdf etc por 2018 alguma dúvida específica conselheira não sei se a palavra se a expressão foi precisa erro hein conselheiro tem alguma questão essa questão de erro bom dia a todas e todos meu nome é Lênin Pires eu sou de antropologia e diretor do INEAC Instituto de Estudos de Emissão de Conflitos eu estou aqui como conselheiro me atendo ao que foi encaminhado por outros colegas que pediram inclusive a leitura e nessa leitura está elencado ressalvas eu gostaria de me ater ao que está nesse documento qualquer ilação que alguém falou e tal eu não gostaria de tratar nessa oportunidade então se se há alguma coisa que seja factual materializada e tal que seja esclarecido inclusive para mim que estou aqui acompanhando que seja esclarecido se há algo que erro desse ponto de vista quando envolve questão de recursos financeiros já desliza para a noção de dolo me parece que não é o caso então se há alguma alguma esclarecimento que seja feito nessa direção que seja feito com base no documento que a gente tem para votar e discutir agora se alguém diz que não sei o que eu fui na reunião eu vi no banheiro isso eu realmente não estou interessado em discutir aqui e votar por não conselheiro alguma alguma questão eu pediria se não houver mais nenhuma outra dúvida que a gente possa encaminhar por não conselheiro senhor presidente na minha história relativamente longa dentro do conselho universitário eu sempre me deparei com o debate sobre questões dessa natureza como é que a gente aprova uma prestação de contas que chegou dois dias antes para o conselho universitário não é o caso não é o caso eu estou me referindo ao passado e sempre isso foi objeto de de confronto de polêmica de discussão e discussão acalorada eu me recordo que na época do professor Cícero foi aprovado por conta disso a apresentação de relatórios trimestrais ao conselho de curadores e depois de relatórios semestrais ao conselho universitário e ninguém cumpriu eu acho que o modo como o senhor está conduzindo me permite fazer aqui uma proposição que eu acho que é razoável ninguém está contestando propriamente ou levantando dúvidas sobre o conteúdo da prestação de contas sobre o mérito da prestação de contas mas o que a gente quer é poder debater debater as contas da universidade no âmbito desse conselho onde é que está pegando onde é que pegou vamos resolver isso vamos resolver aquilo eu acho que o que nos move é um espírito fraterno é verdade e o senhor tem toda a razão de que há um há implicações na não aprovação das contas mas há implicações também em aprovação acelerada então que a gente aprove essa prestação de contas mas que a reitoria assume ao início de uma gestão uma nova institua uma nova prática na condução dessas questões que tanto o orçamento da universidade que tanto o orçamento quanto a prestação de contas seja debatido no âmbito deste conselho não com o pdf eu quero o pdf claro quero o pdf para vir aqui e poder discutir mas a ideia é fazer o debate aberto aqui dentro não se trata de atribuir erro de identificar de fazer perseguição não é isso que a gente está propondo o que a gente quer é poder conversar sobre as questões estratégicas da UF prestação de contas onde é que a gente vai investir onde é que a gente pode reduzir o que é que a gente pode melhorar fazer valer o PDI que está se perdendo eu acho que é por aí então seria no sentido de o senhor já anunciou que seria diferente da próxima vez que houvesse um acordo claro de que a gente receberia as contas com antecedência de que a gente poderia ter uma sessão do conselho universitário marcado exclusivamente para isso não teve reunião não teve mas não teve em janeiro fevereiro num período em que está caracterizado por constantes esvaziamentos desse conselho então isso não pode acontecer marca uma reunião aí não tem a reunião porque foi esvaziado e depois esse é um argumento não pode eu acho que a gente tem que fazer essa discussão do modo tranquilo então que dessa vez a gente aprove mas desde que haja um compromisso claro de que a gente receberá com o tempo adequadamente hábil as próximas peças para fazer o debate a respeito muito obrigado só queria ratificar mais uma vez pois não professora anunciamentos aqui sobre a questão da prestação de contas e o professor pararini quer dizer encaminhou eu pensei que ele fosse concluir dizendo isso que eu vou dizer né que a importância da prestação de contas prestação já passou já era então a gente verifica o que está errado o que está isso o que está aquilo não é porque está errado para cobrar para punir para isso mas para prever o importante é o planejamento o plano a definição de prioridade eu vi estudantes aqui virem aqui e dizer olha o reitor da UFJ onde tem um campus que é a UFJ disse que ele dá o dinheiro que não faz o campus que o reitor da UFJ não deu eu vi ao microfone e disse bom eu trabalho com três setores lá da UFJ medicina serviço social e ciência social está faltando tudo lá então não sei quer dizer onde estão as prioridades entendeu então é por isso que é importante a gente ter a prestação de contas não apenas para sabermos como aconteceu o que eu acho agora dizer que a gente vai discutir aqui a prestação de contas nunca isso vai acontecer porque na verdade tem o conselho de curadores que tem representantes nossos lá não é a gestão que está no conselho de curadores agora nós temos que ter o tempo hábil de saber o que aconteceu para podermos interferir aí sim no planejamento no plano de gestão não apenas também aqui mas nos setores da onde vocês veem sobretudo quem está na ativa do departamento nisso aqui eu estou no meu departamento na minha pós-graduação e a gente então é lá que a gente discute e vem subindo e chega aqui no conselho universitário é isso muito obrigado professora algum outro esclarecimento então podemos votar aqueles que são favoráveis a aprovação da prestação de contas de 2017 se manifestem por favor desculpe o que houve desculpe ah desculpe conselheiro como tem duas propostas vamos votar primeiro qual das duas propostas nós vamos dar segmento é isso a primeira proposta é votarmos hoje então proposta 1 votamos hoje em 2017 na reunião extraordinária votamos em 2018 proposta 2 é não votarmos hoje em 2017 e analisarmos duas propostas de prestação de contas simultâneas na reunião extraordinária em março alguma dúvida sobre as propostas quais são a primeira é votarmos 2017 hoje a segunda proposta é só votarmos juntas as duas propostas quem é a favor da proposta 1 por favor se manifeste vamos tentar fazer por contraste quem é a favor da proposta 2 acho que não há dúvida que ganhou a proposta 1 alguma dúvida não ok então votamos hoje a prestação de contas de 2017 alguma posição contrária à aprovação da prestação de contas em 2017 algum contrário à aprovação das contas ou se não há aprovado por unanimidade item 8 da pauta que foi também solicitado o destaque o item 8 é o plano é o PDTIC o plano diretor de tecnologia da informação e comunicação ele já foi havia sido aprovado por ratificação por uma questão de prazo não sei quem solicitou o destaque quer algum esclarecimento acho que não está mais presente alguém quer algum esclarecimento se não há podemos votar alguma posição contrária à aprovação do nosso plano de TI então se não há aprovado por unanimidade item 9 é o plano é o plano também um plano de existência do TCU o plano de gestão de risco também havia sido aprovado por adreferendo pela falta da reunião em janeiro por não bom pelo adiantado da hora eu vou tratar logo do tema agora é claro que a minha reflexão sobre o tema está levando em consideração todas as avaliações políticas feitas aqui hoje por vários colegas uma análise de conjuntura a meu ver absolutamente necessária bem como a que a gente faz cotidianamente em função da nossa atividade na universidade mas eu li presidente todo o material que está relacionado a esse tema começando pela portaria número 62.9199 que foi lavrado pelo gabinete do reitor que institui o comitê e tal e o meu ponto é que essa política ela veicula um conjunto de conceitos e um conjunto de proposições que em primeiro lugar parabenizam a existência mas por outro lado talvez seja um vício da profissão me chamou atenção como por exemplo a ideia de que um risco sendo uma possibilidade de um evento que ocorre e afeta os objetivos da instituição seja positivamente quando são oportunidades seja ameaça quando for negativo você vai inserindo no nível das unidades gestores de riscos e proprietários de risco e o proprietário de risco ele passa a ser responsável pelo monitoramento do risco identificar estimar propor melhorias mitigar e comunicar suas análises aos interessados e isso no nível das próprias unidades então o que eu gostaria de propor eu acho que isso aí é uma inovação bastante significativa é claro que isso vai dar vazão a um plano de gestão de riscos parece que a atividade o comitê irá desenvolver mas eu quero chamar atenção que desde já faz-se absolutamente necessário a existência de um protocolo de atuação para a proteção desses proprietários porque é isso porque primeiro que os impactos eles são variáveis inclusive no plano tem duas conceituações para impacto ora muitas vezes as pessoas que estão nessas unidades elas não têm a opção de aderir tem um termo muito interessante apetite ao risco é outro conceito que está no plano que é o nível de risco que uma organização está disposta a aceitar dentro de padrões considerados institucionalmente aceitáveis ora eu por exemplo sou diretor de um instituto que há mais de um ano pede por exemplo uma coisa muito trivial não diz nem respeito ao risco que outros institutos aqui tem mas eu já tem um tempo que eu peço extintor de incêndio e eu estou inclinado inclusive a pedir para interromper as atividades porque isso é o risco e eu vou passar a ser o responsável por isso e eu estou fazendo aqui menção a fala do meu colega o Luiz que da do Pinga Fogo chamou atenção para questões extremamente sérias e pertinentes então a minha fala aqui o meu destaque primeiro é para dizer que eu li eu li eu não tive a oportunidade de discutir na Câmara Técnica com a qual eu faço parte porque houve uma série de dificuldades nas câmaras se reunirem e tal mas procurei fazer o meu trabalho de casa naquilo que me pareceu absolutamente necessário que tem a ver com as coisas que eu penso que são de risco é uma categoria muito cara para a antropologia agora eu quero chamar a atenção que ser gestor de risco ser monitorado de risco ser a existência de um protocolo sobre como você atuar na definição na monitoramento e tal é uma coisa extremamente séria então eu gostaria de fazer essa espécie de atendos que foi o caso mas quero saudar a reitoria a atual gestão por estar levando adiante essa política que é absurdamente fundamental muito obrigado obrigado conselheiro de fato é um ponto de partida é uma exigência também esse plano de risco mas sem dúvida que é apenas um ponto de partida nós temos que construir juntos muitos caminhos para mitigar enormes problemas estruturais e funcionais que nós temos históricos a própria questão e eu queria esclarecer não sei se o conselheiro Luiz Carlos ainda está aí que no primeiro dia como reitor eu fiz um ofício a sair para que fizesse um levantamento de todas as áreas de risco de incêndio desabamentos porque isso vai ser uma política estou construído estou atento a isso naturalmente quando você assume a gestão você é responsável por 500 anos de história mas tudo bem estou ciente disso então fiz a minha atuação no primeiro dia eu fiz esse ofício estou esperando o resultado e ele vai ser apresentado a todos os órgãos de direito para que corrijamos isso obviamente que eu não vou aceitar passivamente submeter a comunidade mesmo que não tenha sido eu criado eu não vou aceitar passivamente situações de risco dessa natureza para ter certeza que vai ser aperfeiçoado ficou uma indicação perfeito algum outro esclarecimento sobre isso tem que pôr não conselheira não sem dúvida pode ter certeza professora pode ter certeza professora pode ter certeza todos nós estamos muito preocupados com a estrutura algum outro esclarecimento sobre esse item de pauta se não alguém contrário a aprovação se não aprovado desculpe professora me desculpe eu queria pedir licença a plenária me desculpe alguma solicitação da professora que é diretora da Aduf para fazer um pronunciamento a plenária autoriza a interrupção para que ela faça o pronunciamento não está aprovado por não professora bom dia a todas e todos agradecer a possibilidade de falar aqui essa plenária agradecer a mesa bom meu nome é Adriana estou na diretoria da Aduf nessa gestão sou professora do Instituto de Educação Física resgatar aqui um pouquinho algumas falas de companheiros que me antecederam da preocupação que todos nós estamos vivendo diante do governo que aí está comportamento altamente submisso por exemplo ao que há de pior o imperialismo norte-americano aos ataques que estão promovendo com essa grande farsa de ajuda humanitária então o governo brasileiro se coloca ao lado do que há de pior e ainda em condição de submissão para além disso também já foi comentado aqui mas é sempre importante reforçar a preocupação da Aduf frente às posições do MEC que houve essa semana se não fosse tão trágico seria até cômico a imposição de se cantar o hino nacional e fotografar e filmar alunos então isso agride a todos nós sobretudo ao campo da educação aos companheiros da escola básica então a Aduf coloca aqui a sua preocupação e o compromisso na resistência frente a tudo isso então é nesse conjunto nesse contexto que a gente traz aqui resgato que houve nas primeiras semanas de fevereiro quando da da publicação da portaria pela reitoria na constituição daquela assessoria ao reitor quando nós na Aduf e também muito estimulados pela preocupação que a comunidade acadêmica expressou frente àquela portaria e fizemos contato e o reitor nos recebeu tivemos lá uma acho que longa reunião certo no qual a Aduf teve oportunidade de expressar os motivos pelos quais ficamos tão preocupados não só nós repito mas toda a comunidade acadêmica e também em nível nacional e em nível internacional tivemos colegas que comentaram que professores que estão fora do país fizeram contato perguntando de fato do que se tratava então a Aduf deixa claro que a nossa preocupação não se tratava e não se trata de uma preocupação abstrata a nossa preocupação ela está enraizada na realidade concreta no que nós estamos vivendo neste momento e o que poderá vir a acontecer nesse sentido a gente expressou naquele momento junto à reitoria a nossa preocupação e o nosso desacordo com a aprovação daquela portaria estávamos naquele momento apresentando posição contrária ao reitor já que a nossa posição desde o início da publicação era pela revogação da portaria mas trazemos aqui a nossa satisfação de dois dias após a reitoria ter revogado a portaria e embora a Aduf se mantenha na posição de autonomia frente às reitorias e frente aos governos que aí estão nós entendemos a importância sobretudo nesse momento que tenhamos pontos de unidade porque sabemos que precisaremos lutar juntos contra uma série de ameaças que já estão colocadas não no horizonte muito distante mas já já estamos vivendo esses ataques e essas ameaças então em nome da defesa da universidade pública laica e gratuita porém não atrelada às amarras e a direção de um estado que se coloca na via reacionária nós sim estamos abertos a todo momento que for necessário para lutarmos juntos em defesa dessa universidade mantendo o caráter autônomo da política o caráter político-ideológico da Aduf em defesa da nossa categoria em defesa das nossas ações político-pedagógicas na universidade eu agradeço mais uma vez o espaço e bom dia a todos muito obrigada com a fala da professora retomamos a sessão apenas para encerrar agradeço a presença de todos só lembrando que nós vamos fazer uma convocação a secretaria vai fazer uma convocação para a reunião extraordinária para a prestação de contas de 18 e com antecedência vamos mandar o documento para todos muito obrigado bom dia bom dia